Boa noite gente, é um prazer pra mim, minha primeira festa da música em Canela, rapaz É um prazer tudo que eu tô vivendo aqui, a maneira que a galera tem nos recebido Muito obrigado de coração, essa próxima música que a gente vai fazer Ela chama Caramelo, e é a música que tá nas rádios aí Quem quiser ligar, pedir pra rádio Caramelo, Rodrigo Ferrari A gente não fica brabo também, pode pedir à vontade E espero que vocês gostem, quem não conhece ainda, prazer, muito obrigado, valeu? Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Tem beijo tem sabor de caramelo aqui em canela ou não? Assim tá bom demais, rapaz Simbora, quem aprendeu, canta comigo agora É fácil, né? É barbada É doce a boca Tem mais que leite, moça Você não dá bobeira, chega junto, me beija É doce a boca Tem mais que leite, moça Você não dá bobeira, chega junto, me beija Feito louca Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo Caramelo Esse teu beijo tem sabor de caramelo Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero Eu vou me derreter nesse teu beijo E aí? O teu beijo De caramelo Valeu, Canela, muito obrigado Fiquei com Deus, valeu, de coração